Obrigado, Sr. Presidente Manato. Tenho muito orgulho de assumir a presidência do Partido Socialista Brasileiro no Rio Grande do Sul a partir de amanhã, fruto de um congresso com mais de 800 militantes do partido escolhidos nos municípios, dos quais eu tive 61% dos votos. Então, amanhã estarei assumindo o partido no Rio Grande do Sul. Convido todos os militantes do Partido Socialista Brasileiro a estarem presentes na Assembleia Legislativa. Nós vamos trabalhar em harmonia pelo crescimento com o programa do Partido Socialista Brasileiro. Era isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.